Se o cliente pede para você desenvolver um sistema onde 2 mais 2 seja igual a 5, você tem que desenvolver um sistema que some 2 com 2 e dê 5. Você tem que atender o cliente. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês um programa que eu desenvolvi aqui, muito basiquinho, entendeu? Só para mostrar mesmo como é o funcionamento da urna eletrônica. O que eu fiz? Eu criei esse programinha que tem exatamente o mesmo sistema de funcionamento da urna eletrônica. Vou mostrar para vocês. É a telinha normal. Vamos digitar os números dos candidatos aqui. Clicou em confirma. Ele vai simplesmente pegar e escrever uma linha nesse arquivo aqui, esse arquivinho de texto, que agora está vazio porque não há nenhum voto. Então, eu vou votar. Vou fazer um processo normal de votação. Agora são 13 horas e 36 minutos. 13 e 36. Eu vou mostrar como eu vou manipular a urna pelo horário. 13 e 36. Vamos supor que chegou um eleitor, foi votar. Eu vou usar o número da Dilma, porque é um número da última eleição aí, que deu bastante polêmica, as pessoas questionando a respeito da urna eletrônica, dizendo que muita gente votou no Aécio e esses votos não foram computados. Enfim, não vou entrar no mérito. Eu só vou mostrar o que pode ser feito. Não estou dizendo que isso foi feito. Então, digamos que o eleitor chegou na urna e digitou lá o 1 e o 3. Apareceu lá os dados da Dilma, certo? Cliquei em Confirma. Pronto. Votei na Dilma. O que aconteceu com o meu sistema agora que eu votei na Dilma? Aquele nosso arquivinho de texto, que é esse aqui, agora já tem, ó, um voto. Às 13 e 37, votei 13 Dilma PT. Perfeito. Chegou outro eleitor e votou no Aécio. Ele digitou 4, 5, apareceu o Aécio, confirmei. Beleza. Vou voltar naquele meu arquivinho lá, que é onde estão sendo gravados os dados. Ó, ele está aqui. Agora ele tem o voto da Dilma e o voto do Aécio, com o seu respectivo horário. Chegou um outro eleitor e votou em branco. Clicou aqui na tecla branco, voto em branco. Confirmou. Beleza. Lá no meu arquivo que está gravando os dados, eu tenho mais um voto, branco. Então já tenho três votos, Dilma, Aécio e branco. Beleza. Vou votar, agora um outro eleitor vai votar nulo. Ele chegou na urna, digitou 9, 9. A urna sabe que é um voto nulo. Confirmei. Vou ver meu arquivinho que está gravando os votos. Está aqui. Já dá para a gente ilustrar. Tem um voto na Dilma, um no Aécio, um em branco e um nulo. Perfeito. A urna está funcionando perfeitamente. Só que como eu sou o programador, eu sou o dono do software de votação, eu quero fazer um simples ajuste. Eu programei essa urna para quando for 14 horas, a partir das 14 horas, tudo que acontecer na urna vai computar voto para a Dilma. Ele vai mostrar a informação correta na tela, só que ele vai gravar informações erradas. Então, vamos fazer isso. Eu vou alterar o horário do meu computador. Vamos alterar o horário do meu computador. Agora são 13 e 39. Eu vou passar para 14 horas. Opa! 14 horas. Lembre-se que a minha urna, eu programei para tudo que acontecer após as 14 horas, é Dilma. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. São 14 e alguma coisa. Chegou o eleitor e votou. 13. Confirmei. Vamos ver o meu arquivinho de votação, como está. Está aqui. Dilma, as 14 e 1. Dilma do PT. Perfeito. Agora chegou um outro eleitor e vai votar no Aécio. 40 e 5. Trouxe as minhas informações. Normal, Aécio, PSDB. Vou clicar em confirma. Computei o voto para o Aécio. Vamos ver. Vou entrar no meu arquivinho de votação. Dilma. Computou o voto para a Dilma. Vamos supor que chegou um outro eleitor e votou em branco. Cliquei em branco. Sistema reconheceu. Cliquei em confirma. Será que eu computei um voto em branco? Vamos ver. Não. Computei mais um voto para a Dilma. E chegou um outro eleitor e votou nulo. Votou 9 e 9. Confirmei. Vamos ver meu arquivinho de votação. Abri. Dilma também. Ou seja, a minha urna está programada para tudo que acontecer após as 14 horas jogar como Dilma. Votei na Dilma? Jogou Dilma. Votei no Aécio? Jogou Dilma. Votei em branco ou em nulo. Tudo é Dilma. Aí você fala para mim. Isso é exatamente o mesmo sistema que uma urna eletrônica funciona. É o mesmo sistema que uma urna utiliza. Eu tenho um arquivo que vai gravando voto por voto. No final do dia, esse arquivo é enviado por pendrive para o Tribunal Superior Eleitoral que faz a apuração dos votos. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo. Eu estou dizendo que isso é possível. Eu sou um programador. Eu faço o que eu quiser no meu sistema. O que eu quiser. Se eu quiser colocar a partir das 14 horas tudo é Dilma, eu coloco. Se eu quiser colocar que eu quero um voto para Dilma, outro não. Um sim, um não. Um sim, um não. Eu faço isso também. Eu faço absolutamente o que eu quiser com o meu sistema. Por isso, a urna pode ser manipulada desde que alguma força queira que o programador faça isso. Como que a gente resolveria esse problema de manipulação de urna? Imprimindo um comprovante. A partir do momento que eu confirmei o meu voto, eu posso muito bem imprimir um comprovante e depositar na urna. Numa urna normal, uma cédula normal. Igual era antigamente. Houve alguma dúvida com essa somatória da urna eletrônica? Poderia se somar, sim, os papeizinhos. Enfim, gente. Os programadores que me desculpem, né? Eu fiz um programa bem simplesinho só para mostrar que realmente é possível. Então, gente. O importante lembrar é o seguinte. Muita coisa parece, mas não é. Um sistema pode mostrar visualmente uma coisa para você, mas internamente ele calcula de outra forma, desde que o programador queira assim. E eu fiz isso com essa nossa urna eletrônica. Se vocês quiserem, deixe um comentário aí no vídeo, que eu disponibilizo essa urna para vocês brincarem aí em casa. Ou então para vocês analisarem o código fonte, os programadores, para ver como que eu fiz. Bem simplesinho, só para demonstrar mesmo. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até mais.